Do total de drogas apreendidas pelos policiais rodoviários federais nas inúmeras operações durante o ano passado, mais de 58 todeladas são de uma gonha, 4.087 quilos de cocaína, 648 quilos de crack. Em 2019, os agentes da PIF também retiraram de circulação quase 40 milhões de carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai, 199 armas de fogo e munições de diversos calibres. No total, 448 pessoas foram presas no ano passado por tráfico de drogas e outras 376 por contrabando ao descaminho em território paranaense. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu ainda unidades de medicamentos ilegais e quase 15 toneladas de agrotóxicos irregulares. Ao menos 581 veículos com alerta de roubo ou furto foram recuperados. Em relação a 2018, as apreensões de drogas feitas pela PIF cresceram 23,5%, passaram de 51 para 63 toneladas no Estado. As de cigarro mais que dobraram. O total de carteiras apreendidas saltou de 18,4 para as quase 40 milhões de carteiras. As apreensões de armas cresceram mais de 40%. Foi um total de 3.344 pessoas presas pela Polícia Rodoviária Federal no Paraná.